Os agentes responsáveis pela vigilância de um alojamento da Guarda Municipal na Grande São Paulo, de onde sumiram quase 30 armas, foram exonerados. A Marcela Terra está ao vivo e traz as informações para a gente agora. Marcela. Isso mesmo. Olha, três funcionários da Secretaria de Segurança Pública de Cajamar, aqui na região metropolitana de São Paulo, eles foram exonerados dos cargos e também dois comandantes da Guarda Civil Metropolitana foram destituídos das suas funções. Outros nomes já foram colocados ali em pauta para substituírem essas pessoas e a investigação continua. Se ficar comprovado que eles facilitaram, de alguma forma, o furto, eles podem responder criminalmente o processo. Foram 26 armas levadas dessa base na cidade de Cajamar, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo, entre revólveres e pistolas. Isso aconteceu há duas semanas, mas só agora o crime foi denunciado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Voltamos ao estúdio.